O bloco de luta realizou hoje no centro da capital um protesto contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Apesar da presença ostensiva da Brigada Militar, a manifestação terminou sem confrontos. Os manifestantes se concentraram com faixas e cartazes em frente à Prefeitura da capital para criticar a realização da Copa do Mundo no Brasil. Nós não somos contra jogos de futebol, nós não somos contra a Copa em si enquanto jogos de futebol. A Copa, na verdade, é muito mais do que isso, é um mega-evento patrocinado por uma empresa. E no Brasil, para esse mega-evento acontecer, ocorreram milhões, milhares, na verdade, de crimes do Estado. No caso, foram 250 milhões de pessoas que foram removidas à força das suas casas, são centenas de trabalhadores autônomos que estão impedidos de trabalhar, é um ataque aos direitos mais básicos da população. O nosso objetivo de estar aqui é apoiar o proletariado, apoiar a sociedade, em todas as questões levantadas pela implementação, pelo desenvolvimento de uma Copa aqui no Brasil, especialmente aqui em Porto Alegre. Que seja a questão das remoções, seja a questão do estado de exceção implementado pela FIFA, seja a limpeza que ocorreu no centro e a remoção dos moradores de rua, e todas as questões que impactam a sociedade. Encaminhada pelo centro de Porto Alegre, os manifestantes pediram a destinação dos recursos públicos, a saúde, a educação e a melhoria do transporte coletivo. Outra demanda do grupo é o fim da criminalização dos movimentos sociais. Conforme o grupo avançava, os lojistas fechavam os estabelecimentos. A tropa de choque da Brigada Militar acompanhou todo o protesto, posicionada em pontos estratégicos. No entanto, a caminhada terminou sem confrontos. O governador Tarso Genro assinou hoje o decreto que estabelece a política de desenvolvimento das regiões afetadas por empreendimentos hidrelétricos. Uma novidade prevista em lei é a definição legal de quem é atingido por barragem e a determinação de ressarcimento para este público. O decreto é resultado do processo de aproximação entre o governo e a sociedade civil. Na coletiva, foi anunciado o debate sobre a construção das hidrelétricas de Garabi e Panambi, em Santa Rosa. O empreendimento pode atingir 19 municípios da região. Já o documento, assinado pelo governador Tarso Genro, prevê três pontos principais. Ele implanta uma política para as regiões atingidas por empreendimentos hidrelétricos. Segundo, que ele implanta uma política para os afetados por empreendimentos hidrelétricos. E terceiro, que ele estabelece uma governança. Um comitê gestor que será formado pelo governo do estado, o governo federal, prefeituras e a sociedade civil para estabelecer uma mesa permanente de negociação, debates, reflexões e encaminhamento sobre todos os assuntos relacionados a empreendimentos hidrelétricos no Rio Grande do Sul. Para o movimento dos atingidos por barragens, o decreto representa um avanço. Hoje não tem nenhuma lei específica que diga qual é o direito do atingido por barragem. A única lei que se diz é de Getúlio Vargas, de 1941, Lei de Terras. Então, isso é um avanço no sentido de reconhecer os direitos das populações atingidas e nesse decreto contempla no sentido também de quem é o atingido. Nesse sentido, o decreto contempla no sentido de dizer que o arrendatário, que o meiro, que o poceiro, que o pescador e que todas as pessoas de uma forma direta ou indiretamente afetadas por esses empreendimentos hidrelétricos são atingidos por barragens e devem ter algum tipo de compensação financeira. O PDT realizou convenção estadual neste final de semana quando definiu os candidatos para o governo do estado e para o senado. O partido deve ser apoiado pelos democratas. Antes da convenção, o PDT homenageou líderes trabalhistas. Uma missa foi rezada para lembrar os 10 anos da morte de Leonel Brizola. O ex-governador foi sepultado no jazigo da família Goulart, onde já estavam os restos mortais de sua mulher, Neuza, e do cunhado, o ex-presidente João Goulart. Os PDT também homenagearam Getúlio Vargas, lembrando os quase 60 anos do suicídio do então presidente do país. O mausoléu de Getúlio fica na Praça Central de São Borja. Na convenção estadual, o partido confirmou a candidatura do deputado federal Vieira da Cunha para concorrer ao governo gaúcho. A sigla volta a participar de eleição majoritária com candidatura própria. Nossa candidatura é oficializada, com uma participação maravilhosa, maior convenção da história do nosso PDT, feita aqui em São Borja, no dia em que se completam 10 anos da morte de Leonel Brizola. E a gente sai daqui hoje muito entusiasmado, com muita energia. Para concorrer à vaga no Senado, o PDT oficializou a candidatura do jornalista Lazier Martins. O Senado sempre me atraiu, desde os tempos estudantis, pela história do Senado romano, por ser dos mais sábios, dos mais velhos, dos mais experientes. Por isso eu trabalhei na imprensa há 50 e poucos anos e acho que com isso eu amadureci para a política. O PDT disputa o Piratini coligado com o DEM, o PSC, o PV e o PEM. E veja depois do intervalo. Festival em Porto Alegre comemora o centenário da gravação do primeiro tango.